Oi gente, hoje eu vou te ensinar um casamento perfeito, eu tenho certeza que você imaginou queijo com goiabada mas olha, não é não, é chocolate com morango, eu vou te ensinar a torta sensação que tem um sabor gente, uma cremosidade que você vai ficar é apaixonado, agora já aproveita, compartilha o máximo que você puder já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho e olha gente, depois que você fizer essa torta, você vai ficar assim, tão feliz, mas tão feliz e todo mundo vai te pedir bis o ano inteiro e também gente, me acompanha nas minhas redes sociais, vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, eu vou colocar aqui na panela duas caixinhas de leite condensado duas caixinhas de creme de leite, uma xícara e meia de leite, uma xícara de chocolate em pó peneirado e 270 gramas de chocolate ao leite aqui você pode usar tudo da marca que você quiser agora é só a gente levar pro fogo e aqui no fogão, já tô ligando no fogo alto isso porque essa panela aqui é grossa, né gente? mas se ela for mais fina, aí você liga no fogo médio e é só a gente ir mexendo o tempo todo até ferver bem e ficar um pouco grossinho aqui os ingredientes já derreteram, né? e olha gente como tá ficando bonito e agora é só a gente esperar ele ferver bem, né? e ficar aquele recheio delicioso e a gente aqui vai mexer o tempo todo já começou a ferver bem e agora é só a gente esperar engrossar um pouquinho e também gente, agora que começou a ferver a gente vai cozinhando no fogo um pouco mais baixo prontinho, gente eu já cozinhei bem e o creme já tá pronto na realidade é um brigadeiro bem gostosão, né? e ele tá pronto quando a gente coloca ele sobre ele mesmo e forma esse desenho bem leve que logo se alisa vou mostrar de novo pra você ó viu? e agora eu já vou tirar daqui pra esfriar e pra esfriar eu vou colocar a panela aqui nessa assadeira com água e vou mexendo até esse creme esfriar bem e conforme essa água aqui esquenta é só você trocar gente, eu já esfriei aqui até ele ficar morno e ainda bem cremoso, tá vendo? não precisa esfriar totalmente não e agora eu já vou montar a nossa torta e eu vou usar essa assadeira aqui, olha gente ela tem fundo removível, né? fica mais fácil da gente desenformar a torta mas você pode também montar aí dentro de uma refratária e eu comprei biscoito champanhe e é só a gente molhar no leite e aqui nessa vasilha eu vou colocar uma xícara de leite e a gente passa o biscoito assim de um lado e do outro e já vai montando a torta e pra montar a torta é só a gente cortar o biscoito dois dedos menor e agora eu vou cortar vários desse tamanho pra fazer a lateral da torta e a gente vai colocar primeiro aqui na lateral e depois aqui no fundo prontinho gente, olha que linda que tá e agora aqui eu vou colocar três xícaras do creme que a gente fez desse brigadeiro bem gostosão agora é só a gente dar uma espalhadinha e a gente aqui por cima vai colocar outra camada de biscoito e no total de biscoito eu vou usar aqui 360 gramas e lembrando que todos os biscoitos eu tô molhando no leite e agora aqui por cima dos biscoitos é só a gente colocar o restante do creme viu só gente que lindão que ficou e agora eu vou levar pra geladeira a torta já gelou e eu deixei ela gelando na geladeira por seis horas e aqui com a minha assadeira de fundo removível eu já tô tirando o ar e olha gente que linda que ela ficou e agora eu já vou colocar num prato e você já pode comer ou então você pode decorar e agora aqui gente nesse saquinho eu tenho chocolate meio amargo derretido eu derreti 80 gramas fiz um buraquinho aqui e agora eu vou dar uma riscadinha aqui na torta e vou colar uns morangos gente torta com morango fica tudo de bom né e se você não quiser usar morango você pode usar bombons ou outra gostosura que você mais gosta meu Deus que gostosura e agora aqui por cima eu também vou riscar um pouquinho com chocolate gente fica muito bom e bem fácil de fazer né gente e agora eu já vou cortar nessa belezura de torta você vai ver que espetáculo você tá vendo né que gostosura que tá né olha só gente que cremosona meu Deus que gostosura e agora já quer comer essa belezura e agora é essa melhor hora né gente pegar esse pedação pra você aceita essa torta deliciosa e agora gente mais um pedaço o que que você acha aceita meu Deus ficou tudo de bom olha só que belezura viu só gente que chocolatuda que ficou essa torta eu aqui gente tô apaixonada né porque essa receita meu Deus é muito cremosona torta sensação de chocolate com morango olha lembra aquele brigadeiro sabe bem gostoso docinho no ponto certo e quando você come com a fruta fica de desmaiar de tão gostoso agora aproveita e já faz a sua porque você merece comer bem uma delícia desse jeito né gente e eu aqui já vou comer na sua frente pra você ver como que ficou e claro que essa receita merece um super beijo você tá deliciosa meu Deus e com morango então é tudo de bom muito bom e olha aqui gente quanto que a gente já comeu de tão gostosa que ela é e se pra você essa receita aqui tá muito grande faz meia receita mas você sabe né você não pode deixar de fazer essa belezura e aqui no canal também tem outras maravilhas pra você fazer comidas salgadas tortas pães afinal né gente aqui só tem gostosura faz aí porque torta sensação assim é tudo de bom